Salve rapaziada Integral TV, mais uma vez estamos aqui pra vocês acompanharem a minha rotina da preparação aí pro Ohio A gente prometeu que ia sair um vídeo por semana, estamos aqui novamente pra mostrar pra vocês o que eu tô fazendo nessa fase Estamos aí há 10 semanas de campeonato, o Cris mudou um pouco a dieta, a gente fez alguns ajustes, o físico já deu uma mudada E hoje a gente tá aqui na Aquavip, quero até agradecer aqui já o Rafael, nosso irmão, que é o proprietário aqui da Aquavip Que sempre tá de portas abertas aqui pra nós, todo o time da Integral TV, Rafa, obrigado Hoje a gente tá aqui que eu tenho um ensaio fotográfico aqui pra Generation Iron, por isso que eu tô com a camiseta dos caras aqui Esse ensaio é pra divulgação do filme que vai ser lançado agora no Netflix no começo de 2019 Como eu participei do filme, né, a gente vai fazer esse ensaio pra eles poderem usar esse material E vocês vão acompanhar, vou fazer o ensaio, logo em seguida já vou fazer um treino de braço hoje Vou mostrar um pouco pra vocês aí do meu treino, depois a gente vai lá pra casa Eu vou falar um pouco pra vocês como tá a dieta, como que tá sendo a minha rotina, os cards, enfim, tudo do planejamento que o Cris me passou Eu vou tá mostrando pra vocês, pra vocês acompanharem 100% aí na preparação pra Ohio Esse desafio aí pesado que a gente tem pela frente, tá aqui 10 semanas, então vamos trabalhar duro porque tá chegando Vamos lá então E aí E aí E aí E aí Bom galera, vou preparar aqui o meu intra treino Olha, faz isso na sua casa, na sua casa não, no seu treino Gatorade de frutas cítricas com aminohard de limão Tem que estar gelado Habilidade hein Maurício, habilidade É nem tanto assim Nossa, já ia fazer cagada Mãe 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 Galera, hoje estamos aqui na Aqua, treinando com o meu parceiro aqui, Thiago Santos Esteban e Rafa, faz parte do time Generation Iron também dos atletas brasileiros que representam aí o nosso país perante o mundo, então é um prazer ter ele aqui treinando comigo, a gente fez um ensaio hoje aí, Thiago é profissional da A212, vai competir aqui ano que vem, se Deus quiser, não é certo aí, depois de quatro anos, três anos e pouco, voltar a competir no Brasil aí, olha lá, a chance que o pessoal tá dando na Música ou Ponta, só vamos competir aí, e o Rafa também, né? Ano que vem, 2019 promete Música 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 pra baixo né, essas são as mudanças que o Cris fez na dieta, alguns dias baixos, alguns dias altos, então vou lá, vou mostrar minha refeição pra vocês, aí o que eu queria falar pra vocês é sobre o campeonato né, a gente anunciou a participação do Arnold Classic Ohio, mas eu não tive tempo de explicar pra vocês como é o Arnold Classic Ohio, a grandiosidade que é esse evento, o Arnold Classic Ohio hoje ele é o segundo maior evento do mundo, então assim, tem o Olympia né, que é o ápice do esporte e depois tem o Arnold Classic Ohio, então a gente tá indo participar de um campeonato que é assim, muito, muito, muito disputado sabe, é um campeonato de nível extremamente alto, é um line-up fora do comum, é um line-up praticamente de todos os Olympias né, então assim, a gente tá indo realmente pra um desafio muito grande, eu quero me comparar ao lado dos caras sabe, eu acho assim, eu poderia não ir, eu sei que eu não tô no nível dos caras ainda, os caras lá tem a minha idade de treino, não tem como, humanamente impossível tá igual ou melhor que os caras sabe, em relação a volume, em relação talvez a densidade, mas assim, eu preciso me comparar com os caras, eu quero me comparar, eu quero tá do lado dos melhores, é onde eu quero chegar, então eu tenho que mirar lá, eu tenho que tá lá do lado e é uma oportunidade que eu não poderia perder, sabe, eu sei que eu vou chegar lá, eu não vou tá do tamanho dos caras, eu não vou tá com a densidade dos caras, mas eu tenho que me colocar do lado deles, tenho que me colocar a prova do lado deles, pra saber quanto instante eu tô, aonde eu quero chegar, como eu vou fazer isso, sabe, então eu tenho que ir pra esse campeonato, pra esse show, realmente fazer o meu melhor, chegar lá no meu melhor, sabe, se eles tem o volume que conta ponto pra eles, eu tenho a estética, que talvez conta ponto pra mim, então assim, eu quero chegar lá com o meu melhor, o que que é o meu melhor? O meu melhor vai ser chegar lá com uma estética, muito boa, a definição, condição de pele, que é algo que tá sob o meu controle, mas tem coisas que não estão sob o meu controle, que é o que? Que é os caras, então tipo assim, os caras já estão anos e anos batalhando aí, então assim, eu tô iniciando a minha carreira lá, né, por mais, eu tive um ano só de profissional, e agora no segundo ano já tive essa convocação pro Arnold Classic Ohio, então assim, de alguma maneira a gente conseguiu se introduzir no jogo dos caras, sabe, de alguma maneira, porque eles terem feito esse convite não é à toa, alguma coisa eles querem ver, vocês podem ter certeza que eu tô dando 200%, porque o tempo é curto, tá, como eu falei pra vocês, não tava no meu cronograma, meu cronograma era participar do Arnold Classic Brasil, e esse campeonato veio as seis semanas antes do Arnold Classic Brasil, então assim, é um trabalho que eu não tô acostumado a fazer, eu sempre faço minhas preparações sobrando tempo, e dessa vez eu tô fazendo com o tempo bem apertado, mas assim, eu vou fazer o meu máximo, vou chegar lá no meu melhor, quero estar confiante, quero estar bem, quero estar com a energia lá em cima, quero realmente apresentar o físico diferenciado, quero, o meu objetivo é subir no palco melhor do que a minha última versão. isso aqui é clite, com aminohatch, de bola em bíblia, né, porque tem que afiar aqui? eu não sei afiar, é, o cara nem sabe fazer o bagulho, tá falando que eu tô fazendo errado, ué, dá uma vergonha na cara, rapá, sou chefe de cozinha, só o dedo aí, vamos ver, tem, mas eu não tenho essa cara, sou rústico. O bodybuilder que não sabe cozinhar, tá fudido. Eu, no meu caso, quando eu era, tinha que contratar alguém, porque eu na cozinha sou triste, graças a Deus, quando a gente viaja, tem o Rafa pra fazer a comida, se não, fudeu. Mano, o cara ia fazer um mingau, o cara conseguia queimar o mingau de aveia, mano. Nossa, bizarra. Bom, pós treino, batatas, que já está cozida, e vou fazer hambúrguer. 250 gramas de batata, 250 gramas de carne. E vou fazer o modo hambúrguer. Como gostavam. Não é bodybuilder? O dedo é só 100 gramas. É igual da carne. Não, pode subir de grama aí, tá ligado lá. Não é. Bom, Maurício, aqui eu vou ensinar você a fazer uma hamburguesa. O mingau vai falar, ai, não é hambúrguer, é bolinho, porque tá colocando cebola. Mano, é meu, eu chamo do que eu quiser, é hambúrguer essa porra aqui. Você acredita que uma vez eu falei, mano, eu vou fazer aqui um hambúrguer e tal. Ai, isso daí não é hambúrguer, é bolinho, porque tem cebola. Caralho. É, eu achava que eu era no descu, mas o maluco é mais que eu mesmo. O hambúrguer deles é só carne. Galera, ó, cebola, aí eu uso esse temperinho aqui, chimichurri. Um em cada, chimichurri. É assim que fala? Perfeito. Um pouquinho. Eu gostava que ele precisa ficar mais retido, porque ele tá muito seco, eu coloco mais sal. Aí, eu já comece aqui, a Karen já fica doida se eu tiver isso aqui. Eu já tô com dois panos pra limpar a mão. Mano, é natural isso. E aí? Coloco um pouquinho desse molhinho de alho aqui. Só umas gotinhas, só. Vai cair no microfone da câmera. Esse aqui é o seu, tá? Até porque a Karen, quando usa a frigideira, ela não espera esfriar pra lavar. E é isso que fode a frigideira. Então, eu já utilizo o óleo, porque a frigideira já não tá prestando muito bem. É isso que a frigideira tem garantido cinco anos. E só tem um ano que tá em uso. O esquema é deixar a frigideira esquentar bastante. E daí você coloca o hambúrguer, ela já sela rápido a parte de baixo da carne. E ela mantém por dentro úmido, né? E aí não fica aquele hambúrguer seco, tá ligado? Vê se o cara não é muito foda na precisão. Vai, Maurício. Vem aqui. Olha daqui, ó. Ah, não, não, não. Pura da puta, você é caminhou o bagulho. Seria mais foda se fosse 250. Mas tava 250. Tá 248. Tá diminuindo. Puto! Ah, mano, tá diminuindo o bagulho. Não, mano, você tá me tirando, né? Aí, um quilo. Ah, agora já era. Tirei a tara do bagulho. Já tá, puto. Bom, rapaziada, então é isso. Vocês acompanharam aí um pouquinho da minha rotina hoje. Pro próximo vídeo já tem algumas novidades que eu tô aqui conversando com o Cris, ó. Tô aqui conversando com o Cris e ele já mudou um pouco a dieta, né? Eu fiz as fotos e mandei pra ele. E ele gostou do resultado que a gente teve nesses últimos dois dias, né? Que ele deu uma alterada na dieta. E ele já reajustou a dieta. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês esse reajuste aqui que ele fez. E o porquê que ele fez esse reajuste, né? E vou explicar pra vocês um pouco mais sobre essa estratégia que ele vem utilizando aí, né? Pra eu conseguir chegar bem condicionado lá no Orland Classic, que faltam apenas 10 semanas. Tá bom, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha. Chama a galera pra assistir. Vamos fortalecer o canal da Integral Médica aí. Que a gente tá trabalhando duro pra gerar bastante conteúdo pra vocês. Então é isso aí. Valeu, até o próximo. Tamo junto.